Salve, salve galerinha! Seja todos bem-vindos ao canal Sete Sete Gameplay. Ó, no vídeo de hoje eu vou tá ensinando a baixar o pet do Twitch, do YouTube e do Discord, tá bom? O link vai tá na descrição. Ó, tá aproveitando, deixa aquele like, não esqueça de deixar aquele like. Bom, você que tá vendo esse vídeo e é novo no canal, se inscreva no canal, venha fazer parte da família Sete Sete Gameplay. No nosso canal a gente tem live todo dia às 17h30, venha fazer parte da nossa família. Bora lá pro vídeo então? Primeira coisa que você tem que fazer, vai nas configurações do teu telefone, isso, entra lá, pesquisa fontes. Aí você vai lá até fontes desconhecidas, desabilita essa função. Segunda coisa, desinstalar o seu Among Us. Feito isso, você vai no link que tá na descrição, entra no link, você vai ser direcionado pra essa página aí. Tá vendo esse azul aí, ó? É, download, aperta nesse azul, download. Você tá fazendo o download dos seus pets, beleza? Feito o download, sobe em cima daqueles três pontinhos lá em cima, vai lá em cima. Aperta nos três pontinhos, desce até download, aperta em download. Vai aparecer uma página pra você, vai aparecer o download que você fez lá, download dos pets. Aperta nesse download aí, que você fez. Entrando nisso, aperta em instalar. Você tá reinstalando o seu Among Us com os pets, beleza? Feito a instalação, você vai... Você entra no seu Among Us, você vai aparecer onde eu tô aqui, ó. Beleza? Então vamos conhecer nosso Among Us com os pets. Vamos lá, galera. Não esqueça de deixar aquele likeão, beleza? Aí, galera, ó, ó que legal, ó. Já tô com o pet do Twitch aqui, tá vendo, ó? Olha lá o pet do Twitch lá, ó. Vamos ver se tá completo aqui o nosso Among Us, ó. Pet do Twitch, tá? E vamos ver os chapéus. Olha só, galera, tem todos os chapéus. Animais, animais. Opa, opa, opa. Olha lá, tem três animais, ó. Do Twitch, do YouTube e do Discord. Olha os três petinhos aqui, olha lá, ó. Olha que legal. Twitch, Discord e YouTube, galera. E tem mais os outros animais, beleza? Vamos ver os trajes. Ah, os trajes também tá completo. Olha só que legal, galera. Olha aí, ó. O pet do Discord aqui, ó. Isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Quem gostou, deixa aquele like. Quem é novo no canal, se inscreva no canal. Beleza, galera? Fui!